Estava aqui a preencher um boletido eram milhões e desta vez só para me dar sorte vou escolher números que correspondam à posição na qual o Benfica vai terminar o campeonato. Ora, quinto, sétimo, vamos ser mais realistas, décimo, décimo sexto, o quê? O Enso sai em janeiro, trigésimo quarto, portanto descem de divisão. Então e o português que ganhou o Euromilhões na sexta-feira passada ainda não reclamou o prémio? Ixi, tanto tempo e ainda não, isto é muito estranho, a não ser que ele venha da margem sul. Aí é natural que ainda esteja preso no trânsito da ponte. Estou no trânsito da ponte, tenho 190 milhões para reclamar, mas o caminhão à minha frente está sempre a parar. É que são 190 milhões de euros, o maior jackpot de sempre. Por exemplo, o América Mourinho olha para isto e diz, só, pfff, boring. Desculpem, dei-me ao exemplo. Isto para ele são amendoins. Mas para o comum dos mortais, 190 milhões é um valor que nem cabe na nossa cabecinha. O nosso cérebro não consegue processar. É como pedir à Cristiana da Casa dos Segredos que conta até 10 sem usar os dedos. Não dá. Mas quem é que não reclama um prémio destes? O que é que lhe aconteceu? A não ser que... Não. Será? Malta, vocês querem ver que ele não reclamou o prémio porque entretanto tornou-se rastafari? É o único apósito que eu vejo. No momento em que entregou o boletim cresceram-lhe duas rastas, uma túnica colorida e um cachime de água e passou a dizer cenas como... Pau, o dinheiro é uma prisão, mano. É o papel que prende o homem e o afasta de já. Talvez, talvez. Até porque tenho quase a certeza que a cultura rastafari transmite-se tipo ébola. É por contacto direto. Tocamos na rasta e pau! Eu não brinco com isso. Para onde só vou ao Small Summerfest se me deixar entrar com um daqueles fatos que me protegem do ébola? Pensa, meu irmão! Uh! Dá-lhe rir de chicar, velho! Bata é esta, mano, que eu não consigo trevar dentro do fato! Pensa rápido, pensa rápido, pensa... É a Riviera.